Fala galera, Shakespeare na área, venho trazer aqui para o nosso canal o T-Navigator, que é um aplicativo que contém jogos do Mega Drive, Super Nintendo, Fliperama, entre outros. Galera, já estamos chegando a 60 inscritos no canal, e aí estou muito feliz e eu agradecer a todos vocês que estão compartilhando, que estão gostando do canal e aproveitando tudo que eu estou postando para vocês, e é com o maior carinho, gente. Então vamos lá, queria falar com vocês que esse aplicativo está na Microsoft Store e ele só custa R$ 14,45, muito barato para você jogar mais de 6 mil jogos das plataformas e outras plataformas de games. Então, Xbox One, sempre nos surpreendendo. Então, vou mostrar aqui para vocês, só para como vocês devem baixar. Vocês veem em App, vem aqui em Pesquisar, coloca T, N, já vai aparecer aqui, tem Navigator 2. Como eu já baixei, né, porque ele tem uma avaliação gratuita, mas é só 24 horas. Então, compensa muito você pagar os R$ 14,45. Então, só para mostrar para vocês, vou voltar aqui, para o início, vou fechar a Store aqui, e vamos ao aplicativo. Galera, na hora que vocês entrarem no aplicativo, vai aparecer como se fosse um navegador de internet. O que você vai fazer? Você vai em Favoritos e aí já vai entrar nesta tela, tá? Dá um OK aqui. E aqui vai aparecer para vocês essa tela, né? E aqui vai ter ROMs, Sistema, Conectividade, Cores, Informação, Controles. Aqui você pode configurar os controles de acordo com o emulador. No caso aqui, tem emulador de NES, Super Nintendo, Game Boy Color, Game Boy Advance, Master System, entre outros. Eu testei aqui o de Mega CD, mas eu não consegui jogar, tá? Quem conseguiu aí, deixe nos comentários para ajudar o canal. Beleza. Aí você vem nessas três listras aqui. Vai em Arcade. Aí aparecem os jogos em ordem alfabética, né? E aqui é só você clicar e baixar. Vamos ver um jogo aqui. Vou pegar aqui esse 1943, só para a gente demonstrar aqui. Baixa muito rápido. Já baixou. Como vocês podem ver aqui, eu já baixei vários jogos, né? Cadillac Dinossauros. Esse jogo do Pato Donald, Super Nintendo, que é muito bom. O Shadow, né? Donkey Kong, Donkey Kong 2. Vários jogos, vários jogos mesmo. Estava jogando um Top Gear aqui. Galera das antigas aí, vai saber o que é. Vou até colocar aqui para vocês verem que funciona perfeitamente. Aí nós vamos na configuração. Aqui ele tem filtros, né? De textura. Então você pode deixar aqui linear, que vai melhorar a função do jogo. Deixa eu colocar aqui na tela. Vamos, galera. Vamos, galera. Aí, o que que acontece? Você pode colocar aqui para usar analógico. Não só em todos os jogos, tá? Mas esse aqui eu testei e deu certo. E o que que acontece? Não está em tela toda. Então você pode vir aqui em aspecto rátio e vai trocando. As telas, né? Então eu vou deixar em tela cheia. Para mostrar para vocês como que fica bem bonito. Esse botão. Esse quadradinho aqui. É que a gente volta para o T-Navigator 2, né? Volta a tela de menu do T-Navigator. E aqui, galera. Vocês podem salvar. Selete de novo. Galera. Aqui é Nostalgia Do Aveline Play Aqui é Nostalgia Ainda não está tão penado assim Apoio Pegado E o Aveline 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá configurado aqui já, certinho. Tela cheia. Olha o filtro de textura. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem filtro de textura. Com filtro de textura. Olha como melhora a imagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos lá! Doce em coma! Tem lag! Tem duque! Vamos lá, galera! A gente tem que limitar também. Vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Tem que limitar também. Mais um jogo mesmo! Vamos lá para vocês, né? Vamos partir para outra aqui. Mostrar a vocês de Super Nintendo. Tem uma biblioteca de jogos. Muitos jogos bons. Mostrar para vocês aqui mais um. Vou mostrar para vocês o Cadillac Dinossauros. Clássico do arcade. Select. Select. Insert Coins. Um, dois, dois, dois. Um, dois. O que você sabe, hein? Um, dois, dois. Um, dois, dois. Um, dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.